8 de 2023 Maravilha pessoal, olha aí Hoje é dia 17 de 8 de 2023 Aqui quem fala é Luiz Sistema de Economia de Combustível KM2 para todo o Brasil Olha só, uma picape estrada 1.8, dá uma olhada 1.8 Quanto que você acha que é o consumo de um carrinho desse aqui? Vou perguntar aqui agora para o meu amigo Tudo bem meu amigo? Tudo bem Luiz Quanto que é o consumo desse carro? Eu na cidade era 7,5 E na rodovia 11, 11,5 máximo Tinha que andar devagarzinho para fazer 11,5 Olha só, instalamos aparelho Instalamos aparelho de economia de combustível E agora? Agora está fazendo 9 na cidade E 13,5 na rodovia Com ar-condicionado ligado Foi um bom resultado? Mas ótimo, para mim está ótimo Bom demais né? É KM2 Brasil, segue a gente nas redes Obrigado Obrigado companheiro É KM2 para o? Brasil Todinho, segue a gente nas redes Sucesso picape estrada Olha aí Foi demais